Muito obrigado por você ter aceitado o convite do Jornal de Brasília de falar conosco, tá? A título de informação, a gente planejou 10 perguntas e são as mesmas 10 perguntas para todas as chapas. Então, todos estão, está sendo a mesma entrevista, o mesmo trâmite para todo mundo, tá? Eu vou começar te fazendo uma pergunta, abordar a questão financeira da UNB, né? É impossível não falar sobre esses problemas financeiros pelo qual a UNB passa e que se agravaram com a gestão do MEC que produziu um esvaziamento das universidades pelo Brasil e a UNB não ficou de fora desse pacote. Como que a sua chapa, como que a senhora pretende lidar com essa situação sem muitos artifícios financeiros? Nesse próximo mandato de 2020 para 2024, caso seja eleita. Obrigada. Bom, primeiro a gente, nós somos uma chapa que somos candidatos à reeleição. Então, nós temos consciência da situação da universidade, temos responsabilidade como gestores e jamais eu viria aqui fazer mil promessas, mil propostas que não fossem viáveis, né? Então, nós lidamos nesses três anos e meio com muitas dificuldades orçamentárias, assumimos a universidade com 50% a menos de orçamento, tivemos que fazer, infelizmente, ajustes para continuarmos funcionando, chamamos toda a comunidade e mostramos a situação orçamentária e mesmo assim nós avançamos muito no orçamento das unidades acadêmicas, institutos e faculdades, aumentamos bolsas de iniciação científica e extensão assistente estudantil e outros. Daqui para frente, nós já temos uma proposta orçamentária para 2021 para as universidades com uma redução de 18%. Já iniciamos um trabalho junto ao Congresso Nacional, então é assim que nós vamos atuar, vamos continuar atuando fortemente junto ao Congresso Nacional, também com o atual ministro da Educação, que é muito mais sensível às universidades do que o ministro anterior, e o ministro anterior com a sua equipe e alguns estão representados também em algumas chapas que concorrem à reitoria. E nós, então, continuaremos trabalhando fortemente com o Congresso Nacional, com a Andifes, que é a Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, e também um trabalho que nós já iniciamos e temos uma boa expectativa, que é uma proposta de emenda parlamentar da deputada Luísa Canziani, que é uma deputada jovem do Paraná, cuja proposta é liberar do teto orçamentário a arrecadação das universidades e institutos federais. Isso para a UNB é particularmente importante, porque nós arrecadamos, hoje já tudo o que nós gastamos na UNB, 40% já é de arrecadação própria, mas precisamos liberar do teto o que nós arrecadamos, porque nós ficamos presos no teto orçamentário e nem tudo o que nós arrecadamos nós podemos usar hoje. Então, esse é um trabalho que nós vamos fazer. Não vamos reduzir, não temos como reduzir despesas da universidade, então, isso nós não iremos fazer, nós não temos mais de onde cortar na universidade, mas nós vamos trabalhar para que a gente consiga não haver a redução orçamentária, isso junto ao Congresso Nacional, e aumentar a possibilidade de nós utilizarmos mais a nossa arrecadação própria. Ainda falando a respeito dessa questão financeira, um pouco antes dessa paralisação por conta da pandemia, se eu não me engano foi um dia antes da paralisação, a energia da UNB foi cortada, e aí veio à tona uma dívida que a UNB tem com a SEB que gira em torno de um milhão e meio. Eu quero saber se esses desafios orçamentários, eles impactam na gestão e impedem que a universidade continue progredindo, ou se eles não são um empecilho para poder desenvolver projetos, enfim. É uma ótima oportunidade de falar sobre isso. Primeiro, nós jamais vamos propor ou fazer o calote das nossas dívidas. Então, nós somos os gestores responsáveis que trabalhamos para cumprir, honrar os nossos compromissos. Falando primeiro dessa dívida, suposta dívida junto à SEB. Então, nós não temos essa dívida junto à SEB. Isso aí é da década de 90. A universidade foi considerada isenta de pagar água e luz por uma lei distrital. E, então, a universidade deixou de pagar por um período na década de 90. Eu agora não sei de cor qual é o período, mas você pode se informar exatamente o período. foi quando o professor Cristóvão Buarque foi governador do Distrito Federal, aprovou uma lei na Câmara Distrital que isentava a UNB de pagar a luz e água. Depois, essa lei foi considerada inconstitucional no Supremo Tribunal Federal e a SEB cobra essa dívida da UNB. A UNB não reconhece essa dívida. A UNB está ganhando na justiça. Já ganhamos várias ações. Então, não há essa dívida. Quanto a esse corte de energia da SEB, nós estranhamos muito, tem acontecido. Tinha uma questão, porque uma parte das contas de luz e água a UNB paga com recursos de projetos e esses orçamentos de projetos, às vezes, os ministérios, os órgãos que a UNB têm projetos com eles, não repassam naquele valor. Então, tinha um pedaço de um mês que estava com esses projetos que não tinham ainda repassado para a UNB e a UNB tinha dado o orçamento desses projetos. Então, não havia nenhum motivo para esse corte, tanto que a UNB pagou imediatamente. Nós já tínhamos pago, inclusive, outros meses adiantados. Mas esse percentual que ficou de novembro e um percentual pequeno de dezembro, a SEB, então, na verdade, nós entendemos que esse corte não se deveu a nenhuma dívida, nada. Havia um descontentamento naquele momento, porque a UNB não tinha parado as aulas em função de um decreto do governador, depois eu até conversei com o governador, expliquei que nós não paramos naquele dia, porque todas as nossas decisões são colegiadas. E o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é que decide sobre calendário acadêmico. Tanto que o Conselho se reuniu no dia seguinte e definiu pela paralisação. Então, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra e nós entendemos como algo relacionado com essa questão do decreto para a pandemia. E, hoje em dia, nós estamos numa situação bem diferente do que está hoje sendo proposto para o Distrito Federal, para a educação do Distrito Federal. Márcia, falando um pouco sobre a pandemia, a UNB ficou seis meses sem aula. Eu quero saber se esse período foi um período que representou, de certa maneira, uma ineficácia da universidade para propor para ter aulas ou se foi um período necessário para a UNB se preparar para ter as aulas agora no segundo semestre de 2020. O seu áudio está bloqueado. Desculpa. Uma ótima pergunta. Fazer gestão numa universidade que tem 50 mil pessoas e de forma democrática ouvindo toda a comunidade é algo muito complexo. Então, quando eu escuto hoje alguns falarem que foi rápido demais e outros falarem que foi lento demais, eu mostro que nós fizemos no tempo correto que a comunidade deu conta. Existe agora, por exemplo, um abaixo-assinado para não retornar de forma remota. Então, nós não ficamos parados em nenhum momento. Nós fomos a primeira universidade a fazer um plano de contingência de combate à Covid. Trabalhamos com ciência o tempo inteiro, ouvindo os especialistas. Desde março, quando foi interrompido o calendário acadêmico, iniciamos imediatamente um trabalho para ver como seria uma retomada. Primeiro, consultamos as unidades acadêmicas se seria de forma presencial ou não, porque as unidades acadêmicas poderiam ter respondido que só retornariam quando tivéssemos uma vacina, por exemplo. E fizemos um trabalho ininterrupto para planejar uma retomada. Fizemos várias reuniões com diretores de institutos e faculdades. A grande maioria deles nos apoia à reeleição. Fizemos um trabalho com as áreas acadêmicas, graduação, pós-graduação, extensão. A pesquisa não parou na universidade. O que nós paramos foram aulas. Nós somos uma instituição que tem muitos cursos que têm aulas práticas. Você não pode simplesmente virar a chave e falar para os professores de agora vão dar aula pelo computador, porque nós temos que dar também treinamento para os nossos professores. Fizemos uma pesquisa, as pessoas falaram que demorou a pesquisa, não demorou a pesquisa. Foi no tempo que a universidade estava pronta para responder a esse questionamento, porque no início existia uma resistência enorme a qualquer proposta de retomada não presencial. Então, nós tivemos que convencer a comunidade que nós não teríamos uma possibilidade de retorno não presencial neste ano. Teve toda a evolução da pandemia nesse tempo. e nós, então, de maneira planejada, organizada, ouvindo toda a comunidade democraticamente, chegamos a esse plano de retomada em cinco etapas, sendo a primeira etapa não presencial, foi aprovado por unanimidade no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que tem representantes de todas as unidades acadêmicas e dos estudantes. Então, isso demonstra que não houve demora, houve sim um trabalho, uma construção de toda a universidade. E agora estamos trabalhando, tem quase 200 pessoas trabalhando nesse plano de retomada para as próximas etapas, sempre ouvindo os especialistas e toda a comunidade. Obrigado, Márcia. Nos últimos anos, a UNB viu um embate ideológico crescente dentro das suas dependências, que levaram os alunos da UNB a verdadeiras brigas, e eles chegaram em 2018 a realmente se enfrentarem dentro do campus da UNB. O que eu quero saber é como que a senhora enxerga essa situação, como que a sua chapa enxerga essa situação, esses confrontos de ideia dentro dos campos. É uma ótima pergunta também, e aí é importante nós mostrarmos a nossa história também, não só o que nós estamos propondo ou criticando, porque é fácil criticar quando não se está na gestão. nós trabalhamos de maneira sempre dialogando com a comunidade. Quando nós assumimos, a reitoria estava ocupada, os técnicos estavam em greve, o reitor anterior tinha chutado cadeira na greve dos técnicos, os estudantes estavam com mandato judicial para sair, e nós, então, desde então, trabalhamos de maneira muito democrática, fomos construindo os consensos, inclusive para a desocupação da reitoria, para a greve dos técnicos. É esse passado que a universidade não quer voltar. E, então, tivemos ainda algumas questões até 2018, porque havia sempre uma desconfiança de como que a reitoria se comportava, porque eles estavam até mesmo traumatizados de como tinham sido tratados anteriormente. Então, hoje em dia, a universidade está pacificada, nós temos uma relação excelente, criei um fórum estudantil, todos os centros acadêmicos estão juntos no fórum estudantil, eles têm a oportunidade de divergir ali dentro a divergência própria da universidade. Nós temos pessoas que pensam de todos os jeitos e temos, então, que ter espaço para todos se manifestarem. Então, hoje, todos já viram que eles podem se manifestar democraticamente, com as suas divergências, lembrando que, infelizmente, existe um momento de intolerância na sociedade, a universidade não está fora disso com a sua comunidade, nós somos 50 mil pessoas, 46 mil estudantes, mas nós temos mostrado que é possível nós construirmos os consensos possíveis numa comunidade tão complexa como a nossa. É assim que nós vamos continuar atuando. Márcia, eu conversei com alguns servidores e alguns alunos da UNB e eles me relataram muito a questão da insegurança, principalmente no período noturno, dentro do campus. Queria saber se existe um trabalho a ser feito em relação a essa questão da segurança dentro dos campos. Quando nós fizemos a nossa última campanha, essa questão da segurança era algo dramático na universidade. era um debate da sociedade. Para você ter uma ideia, a universidade, no campus da Arce Ribeiro, que é o maior campus, impactava negativamente, fortemente, as estatísticas de segurança da Asa Norte. Nós, então, fizemos um trabalho com bastante planejamento, coordenado pelo professor Henrique Uelva, criei um comitê de segurança com pessoas de dentro e de fora da universidade, inclusive da Secretaria de Segurança Pública. Investimos muito em tecnologia. Hoje, a universidade, nos quatro campos, tem câmeras instaladas de pequeno a longo alcance, até 800 metros de alcance. Fizemos um trabalho nos estacionamentos, que é onde tinha maior número de ocorrências, para instalação de cadeiras elevadas. Hoje, nós temos os seguranças com cadeiras elevadas em todos os estacionamentos. Fizemos com que, também, fossem criados protocolos de segurança que não havia na universidade, para diferentes tipos de ocorrência, como, por exemplo, com as mulheres, tentativas de estupro, pensando em tudo que pode acontecer, sempre em duplas. Os seguranças, hoje, andam em dupla, mulher com homem, para poder tratar os diferentes tipos de situações. e, hoje, nós temos uma queda de 86% nas ocorrências no campo de Darcy Ribeiro e nós zeramos as ocorrências nos outros campos. Então, essa é a realidade. Isso quem diz não sou eu, isso quem diz são os dados da Secretaria de Segurança Pública com quem nós temos uma excelente relação. Mostramos também que, para a gente melhorar a segurança, a gente não precisa ter polícia fazendo o trabalho dos seguranças da universidade. A polícia militar está há muitos anos no campo de Darcy Ribeiro e ela faz o trabalho externo como é o papel dela. O trabalho interno é feito pelos seguranças, tanto dos vigilantes do quadro da universidade, como também com as empresas de vigilância. Também fizemos um treinamento com os nossos vigilantes para eles saberem os tipos de abordagem e anualmente temos feito, só não fizemos agora, no último ano, temos feito pesquisa com a nossa comunidade para a sensação de segurança. E a última pesquisa diz o seguinte, que as pessoas se sentem mais inseguras nos ônibus, no trajeto da casa para os campos e não propriamente nos campos. Então, os nossos dados são muito relevantes. Daqui para frente, nós queremos institucionalizar esse comitê de segurança, aprovar no Conselho de Administração e ampliar ainda mais a colocação de câmeras e outras formas que melhoram a segurança. Também, não poderia deixar de falar, nós melhoramos a iluminação nos campos e entre ali, no caso do campus da Arce Ribeiro, a Asa Norte e o campus e as podas de árvores. Agora, temos que lembrar também que o campus da Arce Ribeiro é um campus integrado à cidade, ele é aberto e a insegurança ela ocorre, infelizmente, na nossa sociedade, que é uma sociedade com muitos dados de violência. Da nossa parte, nós temos feito tudo para melhorar, os dados são muito relevantes e hoje em dia nós já podemos dizer que a UNB é um local seguro para se estar. Daqui para frente, vai ficar ainda mais segura se nós formos eleitos novamente. Eu estava acompanhando um pouco do debate entre as chapas e eu percebi que tem sido muito falado a respeito das nomeações. O que eu quero saber é se a Somar vai prezar, se for reeleito, por nomeações dentro da UNB, de servidores da UNB, ou se não existe essa preocupação e aí o que importa são fazer nomeações a partir do que vocês entenderem, não importando se o servidor é ou não da UNB? O que tem sido falado muito também é a nomeação do próprio reitor. Se vai respeitar a lista tríplice, quer dizer, o primeiro colocado. Então, nós temos esse compromisso de primeiro estamos trabalhando para sermos os primeiros e nós, obviamente, iremos respeitar a decisão da nossa comunidade. Com relação às nomeações internas dentro da universidade, a legislação brasileira impede que sejam nomeados para cargos quem não é servidor público. Isso não somos nós, isso é a legislação que impede. Nós, na nossa gestão, nós privilegiamos os técnicos da Universidade Brasília em cargos de gestão. pela primeira vez ou pela segunda vez na história da UNB, que tem 58 anos, um técnico que fez toda a carreira na UNB assumiu o cargo mais alto de técnico, que é de decano, é o atual decano de gestão de pessoas. Vários técnicos estão em cargos de gestão que antes eram ocupados por docentes. Então, nós vamos manter essa política, assim como a política que nós iniciamos de formação dos técnicos, quando assumimos era apenas um mestrado profissional para técnicos, hoje são quatro e vamos ampliar ainda mais, já iniciamos as tratativas para o doutorado para os técnicos. No mês passado, perdão, a UNB expulsou 15 estudantes acusados de fraudar o sistema de cotas. Eu tenho duas perguntas a respeito desse tema. A primeira é a seguinte, quais medidas vocês pretendem tomar para que fatos como esse não voltem a acontecer? E a segunda é se você acredita, Márcia, que entre os cotistas da UNB existam mais causas de fraude como esses 15 estudantes? Primeiro, então, quem expulsou fui eu, eu que assinei a expulsão das pessoas que fraudaram cotas, as cotas. A partir de uma denúncia que continha sem nomes, nós tivemos todo o cuidado para que não houvesse injustiça, nós fizemos uma primeira comissão para avaliar a denúncia, na denúncia tinham, inclusive, não estudantes, pessoas que não tinham entrado por cota, então, sobraram 28, e depois uma segunda comissão com todo o direito à ampla defesa ao contraditório, e foram 25 expulsos, três foram inocentados, então, por isso que é importante ter uma apuração muito cuidadosa para não cometer injustiça, e, então, na verdade, foram 15 expulsos, oito já tinham saído da universidade, nós caçamos os créditos, e dois já tinham concluído o curso, nós caçamos os créditos e os diplomas. já recorreram, pedi com efeito suspensivo, eu neguei, e agora está no Conselho Superior, que é o Consune, para a reavaliação, e vão brigar também na justiça. Então, não sei se tem outros casos, qualquer denúncia como gestora pública eu tenho obrigação de apurar, não importa se a denúncia é contra estudantes, contra a TEC, contra o docente, isso aí é um compromisso do gestor público que está na lei, se ele não fizer ele é acusado de negligência e também pode responder administrativamente e criminalmente. Nós criamos as cotas agora para a pós-graduação, que não havia, nas cotas para a pós-graduação nós colocamos que tem banca de etérea e identificação aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, essa é uma política aprovada na nossa gestão que eu tenho muito orgulho e vai ter banca de etérea e identificação. Daqui para frente e também as decisões da UNB são colegiadas, então essa banca que havia antes e que não há mais é porque ela nunca foi aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e na gestão anterior eles tiraram a banca. Eu encaminhei uma proposta para avaliação, a partir dessas comissões de avaliação, de apuração desses casos, eu encaminhei uma proposta para a Câmara de Ensino e Ensino de Graduação que negou que preferiu manter como está e agora o estudante tem que fazer uma autodeclaração por escrito. Agora também, depois da punição, mandei de novo para a Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão e a minha avaliação hoje é que, infelizmente, nós vamos precisar retomar a banca de etérea e identificação para evitar esse tipo de fraude. certamente isso não quer dizer que a pessoa não vá tentar, mas é mais uma barreira para que não haja fraude. Mas isso aprovado pela Câmara de Ensino e Graduação e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, onde tem representações de todas as unidades acadêmicas e dos estudantes. São eles que decidem na universidade, não é uma decisão de cima para baixo. Márcio, eu queria falar um pouco a respeito do HUB, porque ele é uma importante unidade de saúde do DF, o HUB é muito importante para o Distrito Federal. Ele sofre com uma falta de estrutura. A URB tem verba para resolver os problemas de estrutura do HUB e isso é uma prioridade da chapa? É, é importante também falar sobre o HUB, primeiro, parabenizar o Hospital Universitário por todo o trabalho que tem feito no combate à pandemia. Ele foi procurado primeiramente pelo HRAM para ficar como hospital de retaguarda, depois a Secretaria de Saúde pediu 10 leitos de UTI e 10 de enfermaria, o hospital forneceu e depois mais 10 leitos de UTI e mais enfermaria. E o hospital também autorizou e hoje estão sendo bastante usados. Além disso, tem pesquisas em andamento de alto nível sobre a COVID, inclusive, incluindo a testagem da vacina chinesa feita feita em parceria com a Faculdade de Medicina. Desde 2013, o Hospital Universitário está sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalários. Então, isso é importante falar, até parece que alguns candidatos não sabem disso. Não cabe mais à universidade fazer a gestão do Hospital Universitário. O que nós conseguimos, e aí era um compromisso que eu tinha com os técnicos que atuam no hospital, é que nós não faríamos a sessão deles para essa empresa e nós não fizemos, conseguimos, inclusive, argumentar isso com o TCU, que concordou com a nossa tese. Então, hoje está garantido que eles não foram cedidos para a EBSER e também a parte dos técnicos que continua vinculada à UNB, nós conseguimos formalizar a flexibilização de horário dos técnicos e eles hoje que era tudo informal e era um risco para eles, inclusive. Então, hoje eles são formalizados também tudo com aprovação do Tribunal de Contas da União. Agora, não é verdade que eles sofrem com falta de estrutura e com falta de equipamentos e materiais, muito pelo contrário. O hospital hoje é um hospital de referência, inclusive, entre os hospitais universitários brasileiros. Recentemente, inauguramos com o presidente da EBSER, que tem sido um grande parceiro do nosso hospital e da nossa universidade. Inauguramos um complexo de geradores, eles já estão trabalhando para licitar uma obra que está inacabada há anos no hospital universitário, fizeram um ambulatório, que era uma demanda antiga, pagaram todas as dívidas de anos do passado do hospital universitário. Além disso, hoje o hospital, assinei eu na minha gestão, a parceria com o GDF para que eles também financiem o hospital. Nós temos a contratualização com a Secretaria de Saúde do DF, que também financia o hospital. Então, muito pelo contrário, o hospital hoje está muito bem em termos financeiros, não tem mais dívidas e está ampliando e melhorando a sua infraestrutura, dando todas as condições para os trabalhadores desempenharem as suas funções e também para as pesquisas que são feitas com a Universidade de Brasília. Também aumentamos a quantidade de residências no hospital universitário. Existe um movimento de universidades pelo Brasil que pretende deixar de aderir ao Enem como porta de entrada para a universidade. A UNB tem o Paz, o Enem e o vestibular tradicional como maneiras de entrar e eu quero saber se existe alguma ideia de tornar essa ideia de não usar o Enem, se existe um movimento para que isso realmente ocorra ou não. Não é uma prioridade da UNB no momento e o Enem continua sendo usado. João, muito obrigada porque essa é uma oportunidade até para eu falar sobre o Sisu. por desconhecer como é que se dá a matriz da universidade, tem candidato aí falando que a universidade perdeu recursos ao sair do Sisu. A matriz do Programa Nacional de Assistência Estudantil não tem nada a ver com participar ou não do Sisu e Enem. Então, isso aí é trazer um terror para a universidade infelizmente por desconhecimento ou por outro motivo que eu não quero aqui falar. A Universidade de Brasília como você falou ela tem Paz, Enem e Vestibular. Antes, até ano passado, Paz, Vestibular e Enem sendo o ingresso via Sisu. Também no vestibular tinha um ingresso pelo que chamava Sisumbi, que era um sistema interno que a UNB tinha criado e que o estudante, tanto o Sisu quanto o Sisumbi, o estudante ficava, a partir da sua nota, ficava mudando de curso no sistema até fechar o sistema. Isso trazia, a gente fez um trabalho durante dois anos, desde 2017, mostrando que isso trazia uma evasão enorme para a Universidade de Brasília. A evasão, sim, piora a quantidade de recursos da universidade, porque o recurso que nós recebemos do MEC está atrelado à quantidade de alunos que nós temos e de formandos. Então, a gente tinha o dobro de evasão desses estudantes que ingressavam via Sisu ou via Sisumbi, porque eles não entravam para o curso deles, na última hora eles viam que curso eles conseguiam entrar, então eles entravam para esse curso, eles não ficavam nem um semestre, porque eles ficavam também buscando entrar pelo Sisu em outras universidades. Então, isso nós acabamos com o Sisu, mas continuamos com o Enem e no momento não há nenhum estudo para sair do Enem. Nós estamos muito satisfeitos em estar com o vestibular, o Paz e o Enem. Também temos vestibular indígena que eu retomei na minha gestão que tinha parado, temos o vestibular para a educação do campo e temos o vestibular para os nossos cursos de educação à distância que são oito agora, nós fomos a única universidade que fez com diferentes polos em diferentes partes do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Norte. Para finalizar, Márcia, quais serão os primeiros desafios da sua chapa se vocês conseguirem a reeleição? O primeiro desafio vai ser já o orçamento de 2021, mas nós já estamos trabalhando como gestão porque o orçamento vai ser aprovado agora, vai ser encaminhado definitivamente agora, em agosto, vai ser aprovado ainda no final do ano, então o primeiro desafio é um desafio orçamentário. Nós vamos ter um outro desafio logo em seguida que vai sair a avaliação da pós-graduação no início do ano que vem, nós estamos fechando o quadrinho, trabalhamos fortemente nesses anos para apoiar a pós-graduação, nós vamos então ter que dar o apoio para os programas de pós-graduação que não forem bem avaliados, sempre com um olhar inclusivo, não excludente, ou seja, nós vamos dar o apoio para os programas sem dizer para eles que devem ser fechados ou impedir que novos docentes ingressem nos programas de pós-graduação como era feito na UNB antigamente. e nós então teremos esse desafio de apoiar os programas porque nós sabemos que teremos a crise pós-pandemia, então nós vamos ter ainda um desafio relacionado à pandemia, então esse, juntamente com a questão orçamentária, é o maior desafio que nós teremos nos próximos, não só assim que nós assumimos, mas nos próximos anos. Estamos agora retornando às aulas com todo o cuidado, com planejamento, discussão da comunidade e sabemos que teremos essas consequências da pandemia nos próximos anos, vamos ter um empobrecimento ainda maior da nossa população, vamos ter que dar o apoio para os nossos estudantes permanecerem na universidade nos próximos anos e lidar com as consequências da pandemia, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista pessoal, pelas pessoas que vão ter perdido entes queridos, a situação dos nossos técnicos que vão trabalhar de maneira não presencial, nós já aprovamos o trabalho não presencial remoto para o pós-pandemia, estamos aguardando agora a aprovação do Ministério da Educação e nós sabemos que isso também tem uma repercussão na vida dos nossos técnicos. Vamos continuar tendo que dar apoio para os nossos professores trabalharem de maneira não presencial, porque nós sabemos que ainda no início do ano que vem teremos as consequências da pandemia e dificilmente conseguiremos voltar de maneira presencial. Então, teremos que apoiar os nossos técnicos, os nossos docentes e os nossos estudantes com as suas especificidades num cenário de redução de orçamento para pesquisa no Brasil que vai se agravar nos próximos anos. Márcia, mais uma vez, obrigado por falar ao Jornal de Brasília. Eu que agradeço a oportunidade. E aí Legenda Adriana Zanotto